Uma quadra vazia, silenciosa, onde é possível inclusive ouvir os meus passos. Estranho para um local que é acostumado a receber muita diversão e agitação, não é mesmo? Olha, mas esse lugar, que por enquanto está assim, sem ninguém, foi palco de um dia inesquecível, onde a alegria estava por todos os lados. Quer ver só? Agora sim, uma quadra cheia de agitação e diversão. Olha, pensa em um pessoal animado. Na verdade, se fosse fazer uma competição, todos levariam o prêmio, porque por aqui ninguém ficou parado, nem podia, né? Esse dia foi feito justamente para provocar esses sorrisos, para instigar essa animação e para coroar uma semana muito especial. A Semana da Pessoa com Deficiência, que vai do dia 21 a 28 de agosto. São dias para sensibilizar, conscientizar e respeitar o próximo. Mas também para interagir e, é claro, sair da rotina. A atividade de competição em si é muito importante. Primeiro porque eles vão trabalhar ali, vocês viram, com psicomotricidade, né? Toda a questão de movimentos e essa questão deles saberem quem ganhou, quem perdeu, eles têm que ter essa compreensão e aceitar que o importante é estar competindo. Dizem que a união faz a força, não é mesmo? Então, por aqui o pessoal da APAI, a CDD, Nosso Canto e a PASF se uniu para levar para os seus alunos um momento não somente de diversão, viu? Mas também de troca de experiências. Nós trabalhamos todas com a mesma modalidade e nada mais importante do que eventos que possam estar reunindo todos eles. E eles, como vocês viram, estão felizes, né? Isso faz muito bem para a autoestima. Hoje é bem importante mostrar diferentes deficiências, né? Também os surdos, né? Que têm deficiências mentais e tem outros que têm deficiências mentais. E essa troca é bem importante, essa comunicação, essas brincadeiras, para mostrar também para a sociedade olhar, né? Para as pessoas que têm essas diferenças. A comemoração da vitória, a alegria da diversão, a festa da confraternização. Cada atividade por aqui foi pensada para proporcionar a inclusão de todos os participantes. Todos estão inseridos nas atividades. Que todos conseguissem realizar de uma forma tranquila, de uma forma lúdica, de uma forma dinâmica. As equipes verde, vermelha, amarela e azul podem, na teoria, até serem rivais, digamos assim. Ah, mas na prática, todo mundo aqui é amigo. Ou fez um novo amigo. Fiz novos amigos. O que você aprendeu aqui hoje? Brincar, divertir os povos, ter amigos. É amizade. É o sorriso sincero, o olhar atento, a felicidade incontrolável, traduzida através da dança, que já nos mostram o que as palavras, apenas bem, para reforçar. Foi legal. Meia anjoja, senhor Pelecaro. Vai levar para a vida isso. Eu vou levar muito amor e carinho. Tá feliz? Graças a Deus, muito. Tchau. 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 Obrigado.